Boa Maria Como diz a garotada, sextou Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023 Olha como é que está bonito aqui o Largo do Gonzaga O Benedito Freitas, no seu livro sobre a trilogia sobre a história de Santa Cruz Ele tem lá um capítulo que fala das ruas E ele diz, na introdução, ele fala que Santa Cruz é o bairro dos largos e das praças E realmente, nós temos muitas praças Eu estou aqui aonde? No Largo do Gonzaga Largo do Gonzaga, olha como é que está bonito o Largo do Gonzaga Ah, não tinha como não parar aqui É um sexto da minha caminhada, é o Largo do Gonzaga Ali tem a rua Nestor e aqui o Largo do Gonzaga Ouvi dizer que esse Largo do Gonzaga tem esse nome Em homenagem a um senhor que morava aqui Que foi um dos proprietários, um dos fundadores do Oriente O Oriente Futebol Clube, o Oriente fica ali naquela rua Nestor Olha só, o Largo do Gonzaga Então, hoje, sexta-feira Não poderia deixar de fazer essa filmagem aqui no Largo do Gonzaga Que é o Largo do Cristiano, a Praça do Cristiano Então, aqui nós estamos no Largo do Gonzaga E eu fiz questão de parar para mostrar estas árvores floridas no Largo do Gonzaga É um largozinho pequeno O Largo do Gonzaga é um largozinho pequeno Mas tem os banquinhos aqui E as pessoas podem sentar Os banquinhos também estão precisando aqui de um reparo Vejam como é movimentado aqui Porque são os carros que vão indo para Santa Cruz Porque estão no horário escolar Horário de início de trabalho Então, por isso que tem essa movimentação toda E aqui nesses bares, à noite Naquela esquina aqui São os pontes Eu passo aqui, às vezes, de manhã cedo Tem uma garotada, uma juventude aqui Comemorando, tomando cerveja ainda de manhã cedo Isso aos sábados Pela manhã, domingo Mas não é bonito o Largo do Gonzaga? Então, hoje, essa postagem inicial aqui Largo do Gonzaga Como eu falei, aqui, ó Churrasco do Gonzaga O Largo do Gonzaga Encerrando a postagem Um bom final de semana para todos E um grande abraço